Fala meus brothers, eu sou o Johnny, galera, começando um vídeo aqui no canal um pouco diferente pra falar de YouTube. Pois é, cara, isso é muito chato. Mais uma vez eu tô aqui pra falar de YouTube e dessa vez eu tô pra falar de você também. Recentemente, não sei, provavelmente você que gosta de YouTube já sabe, as monetizações de YouTube despencaram, né? O que tá rolando é um boicote das empresas devido a uma matéria falsa que o Wall Street Journal fez falando que tava rolando propaganda no YouTube e vídeo de ódio, de decapitação de cabeça e coisas assim. As empresas ficaram, ai meu Deus do céu, e foram lá e tiraram as propagandas em boicote no YouTube pro YouTube tentar resolver a situação. Mais uma vez o YouTube pegou e colocou na nossa bunda. Simplesmente mudou a coisa toda, abriu as pernas como uma televisão. Porque a televisão é aquela coisa, né? O pessoal fala assim, não, não pode ter palavrão, não pode ter isso, não pode ter aquilo. As empresas mandam, a televisão faz e fica aquela bosta que tá a televisão. Quanto tempo que você não assiste televisão? O que que você assiste mais, YouTube ou televisão ou lê um jornal de merda como Wall Street? A parada que rola é a seguinte, há muito tempo eu falo disso e às vezes eu achava até que era loucura da minha cabeça que, ah, tem canais que caem no limbo, a coisa toda. Ai meu Deus, cara, vamos lá. Pra entender isso, o que que o YouTube tá fazendo? Simplesmente tá arreganhando, vai, põe tudo que a gente aceita. YouTube tá vindo esse lance de restrição. Você tem que ativar, quer dizer, já vem ativa, né? Você tem que desativar a restrição. Se você deixar ativo, os canais simplesmente somem. Vai pro limbo, você não acha canal, não acha vídeo, não acha nada. Ganhos, igual de youtubers grandes como o Felipe Neto, ele fez um vídeo falando isso, eu vi o vídeo dele e achei muito interessante, porque comprovou muita coisa que eu já sabia nesses 5, 6 anos, sei lá, que eu tô aqui no YouTube. O cara, pra você ter uma ideia, o cara tem muita visualização, tá, galera? Não vai botar vídeo no YouTube, vai ficar rico. O cara bota vídeos lá que tem 1 milhão e meio, 2 milhões de acesso por aí. Resumindo, ele botava vídeo, o mesmo vídeo que fazia 2 mil dólares, 1.500 dólares, hoje simplesmente faz uns 100 dólares. É uma queda muito grande que tá rolando de duas semanas pra cá. E é claro que canais como o nosso, a gente tá sentindo isso na pele há muito mais tempo. E tem gente comemorando, cara. Tem gente comemorando, ah, beleza, o youtuber agora vai ter que trabalhar e arrumar um emprego. Ai, santa ignorância, cara. Vamos botar então, é, eu sou um bosta frustrado, tá, haha, os caras se fuderam, vão ter que trabalhar agora. Brother, quem tem a perder com isso é você. Lamento te informar. Se eu não tenho tempo pra fazer o conteúdo aqui pro YouTube, mesmo tendo um canal pequeno, tem pessoas que gostam do meu canal. O que as pessoas vão assistir? Ah, Johnny, vão assistir outro canal, provavelmente. Mas e se isso tá acontecendo com os outros caras também? Cara, não faz o menor sentido rir de uma desgraça dessa e muito menos apoiar algo do tipo. O que tá acontecendo é que o YouTube tá passando na pior fase da sua vida. Canais de 10, com menos de 10 mil visualizações, não serão mais monetizados. Eu aprovo demais isso. Ah, Johnny, mas você está achando que os canais pequenos não merecem estar no YouTube. Cara, merecem, merecem estar ganhando grana. O que acontece hoje em dia é o seguinte, vocês entram no YouTube, principalmente na página inicial, é só vídeo de brigadeiro gigante, vídeo de piscina com corante, vídeo infantil. Eles fazem isso pra não cair nessa restrição do YouTube. E tem muito vídeo, tá? Tem muito vídeo que rola uma desgraça, o nego vai lá, chupa o conteúdo da TV, coloca no YouTube como se fosse dele. E até o YouTube descobrir que aquele conteúdo não é do cara, mano, já rolou muita propaganda, já rolou muita desgraça ali. E isso acaba atrapalhando a galera que tá querendo fazer um conteúdo mais sério, um conteúdo legal. Há muito tempo eu falei que o YouTube te induz a fazer bosta. Por quê? Você tem que fazer muito conteúdo pra tentar pegar um view legal pra ganhar um trocadinho no fim do mês pra você poder continuar fazendo o que você gosta. E com esse lance de você ter que aplicar parceria, o YouTube vai dar uma olhada no teu canal. Aí ele vai vir lá, porra, esse canal aqui não tá muito certo. Ele não vai te dar parceria, cara. É assim que vai funcionar. Isso vai ser bom pra vocês. Cara, 10 mil views vocês pegam facilmente, cara. A luz tá mudando. Pega muito fácil 10 mil views, cara. Eu acho que deveria ser até mais. Sem brincadeira. Ah, Johnny, mas você já tá com 166 mil inscritos. Sim, eu tô, cara. Mas quando eu comecei a fazer vídeo, eu fui ralando, 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 ralando. Tinha dia que eu colocava 10 vídeos por dia. Pra vocês terem uma ideia. Eu fazia várias séries. É só persistir que vocês conseguem. E isso vai ser bom pra vocês. Que a monetização desses caras que pegam vídeo qualquer e colocam, não vai passar, cara. E você tem mais propaganda pra passar no teu canal. É uma coisa automática. Bom, esse é um vídeo só pra falar o que que tá acontecendo. Fazer meio que um desabafo. Que eu vi esse tipo de apoio, né? Pessoal rindo dessa desgraça. E achei lamentável. Ai, vamos ver o que vai continuar. O canal aqui vai continuar tendo vídeo como sempre, tá? Esteja o YouTube bombando ou não. Eu sou fotógrafo, trabalho com vídeo também. E o YouTube nunca foi meu sustento. Teve uma época que tinha bastante anúncio fora do YouTube. Campanhas que eu fechava. O que hoje em dia não ocorre mais porque rola bug de views, né? Porque, pensem, é muito canal. Muita propaganda pra passar. Pra pouca grana pra essa galera toda. Tem uma estatística que eu tava falando. Canais com 100 views. 100 views. Representa, tipo assim, 70%. Juntando todo mundo, obviamente, né? Das visualizações monetizadas. E muitas vezes esse vídeo é um vídeo que eu falei. Chupado, que não é do cara e tal. Então, galera, pensem, tá? Eu acho que não é um momento pra vocês desistirem do canal de vocês. Não é um momento pra desanimar. É um momento delicado? É muito delicado. Não é 10 mil views por mês que você vai ganhar um dinheiro pra você se manter. Ou um dinheiro que faça a diferença pra você. Eu fazia 2 milhões de views. E meu canal fazia 200 dólares. Pra vocês terem uma ideia. Como é que tem muita coisa errada aí. Então, assim, antes de pensar, ah, eu vou pegar uma câmera, eu vou sair fazendo qualquer coisa. Eu vou fazer brigadeiro gigante, eu vou fazer piscina. Pare e pensa, brother. Vale a pena. Faz o que você gosta, cara. Porque assim, você vai estar sempre botando vídeo. Vai fazer igual eu faço. Passa chuva, passa sol. A gente tá aqui metendo vídeo, fazendo live, fazendo um monte de coisa pra vocês. Esse vídeo é um vídeo só pra desabafar, só pra conversar com vocês. Depois, se for o caso, eu trago um vídeo mais detalhado, com mais dados, tudo direitinho. Não desista, continue. E isso vai passar. Com certeza vai passar. Não vou dizer que vai ficar uma maravilha. Todo mundo vai ganhar dinheiro pra caramba. A gente tem que olhar com calma. E eu não apoio a atitude do YouTube de abrir as pernas. É até difícil me expressar. Eu quero te dizer, cara. Não desista. Continua. Que a gente vai arregaçar nessa bodega. A mídia tradicional tá morrendo. Os caras estão desesperados. E tão atacando o YouTube. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus.